Vamos ao último item da pauta de hoje, é o item de número 14, que trata do processo 48.500.003033.2016-72, que refere-se a requerimento administrativo interposto pela Jauru Transmissora de Energia SA, JTE, com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de transmissão de energia elétrica número 1 de 2007. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Em 24 de novembro de 2006, foi realizado o leilão 5-2016, destinado a contratar o Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, mediante outorga de concessão, incluindo construir, operar e manter as instalações de transmissão da Rede Básica do Sistema Interregado Nacional. O lote A desse leilão, composto por instalações de transmissão no estado do Mato Grosso e Rondônia, formadas pela linha de transmissão em 230KV, Jauru, Vilhena e Vilhena, Pimenta Bueno, Pimenta Bueno de Paraná, Giparaná Ariquemes e Ariquemes-Sanuel, foi arrematada pela Jauru Transmissora de Energia. Em decorrência, a transmissora assinou o contrato de concessão número 1-2007, em 20 de abril de 2007, com prazo de 18 meses, ou seja, até 20 de outubro de 2008, para entrar em operação comercial às instalações objeto do lote A. A Jauru Transmissora solicitou o licenciamento ambiental do empreendimento, no IBAMA, para a linha de transmissão 230KV, Jauru, Vilhena e na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, CEDAM, do Governo do Estado de Rondônia, para as linhas de transmissão em 230KV, Vilhena, Pimenta Bueno, Pimenta Bueno de Paraná, Giparaná Ariquemes e Ariquemes-Samuel. E por meio de correspondência, de 19 de junho de 2009, a transmissora solicitou o anel estará processo administrativo com o fim de modificar o objeto do contrato de concessão, suprimindo o trecho norte do referido objeto, mediante a assinatura de termo aditivo ao contrato de concessão para ambas as partes. Assim, o novo objeto do contrato de concessão deverá constar apenas a implantação do trecho sul. E pela correspondência de 21 de janeiro de 2010, a transmissora Jauru informou sobre a emissão de licença ambiental de instalação nº 8.339, expedida em 22 de dezembro de 2009, pela Sedan do Governo do Estado de Rondônia, para a implantação da linha de transmissão de energia elétrica 230KV no trecho entre a subestação de Samuel e Vilhena, com extensão de 595 quilômetros, passando por 16 municípios do Estado de Rondônia. Na oitava reunião pública, realizada em 9 de março de 2010, a diretoria da ANEL decidiu conhecer e negar provimento ao pleito da Jauru transmissora, que inclui ressarcimento de custos de despesas incorridas em função de atraso e impedimento na construção do trecho norte e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 1-2007. E essa decisão resultou na edição do despacho 569 de 2010. A concessionária, por intermédio da correspondência sem número, de 26 de março de 2010, interpôs pedidos de reconsideração contra o despacho 569 de 2010, o qual requereu que o presente pedido de reconsideração seja conhecido, apreciado e provido em sua integralidade, com o fim de que seja concedido o direito da Jauru transmissora de energia e o reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, entre outros. E na 31ª reunião pública, realizada em 17 de agosto, a diretoria da ANEL decidiu dar provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela Jauru, contra o despacho 569 de 2010, permitindo que o valor da receita correspondente ao excesso de atraso na liberação das licenças ambientais seja rateado entre os meses restantes do contrato de concessão nº 7 e determinar que os cálculos da recomposição da receita notas permitidas sejam feitos considerando que não ocorreram despesas com obra de manutenção e que não existiram pagamentos de financiamento e as respectivas quanto ao valor a ser indenizado pela União, quanto ao fim da concessão. E essa decisão resultou, então, na edição do despacho 2396 de 2010. Em 14 de dezembro de 2010, por ocasião da 48ª reunião pública, a diretoria da ANEL, em cumprimento ao determinado item 2 do despacho 2396, decidiu alterar a receita estabelecida do contrato de concessão para R$ 32,552 milhões, o que representa acréscimo de 6,88% na receita associada ao trecho norte, o que resulta em um aumento de 3,5% na receita total e deverá ser repassada a receita ofertada pela Jauru no leilão. E essa decisão resultou do despacho 3862 de 14 de dezembro. Essa decisão foi alterada pelo despacho nº 185, de 25 de janeiro de 2011, após constatado que o valor da nova receita apresentava erro material tanto no texto do voto quanto no despacho. Então, alterou-se o despacho no sentido de retificar o valor de receita de R$ 32,523 milhões para R$ 33,523 milhões. E por meio do alto de infração nº 1.032, lavrado em 10 de setembro de 2013, a SFE aplicou multa a Jauru de R$ 123,000 pelo descumprimento do cronograma executivo de implantação do segundo circuito. E pelo despacho 4.135, de 3 de dezembro de 2013, a diretoria da ANEL resolveu não conhecer do recurso administrativo interposto pela Jauru fora do prazo em fácil alto de infração 1.032, lavrado pela SFE e manter a multa de R$ 123,000. E por intermédio de correspondência de 23 de dezembro de 2013, a Jauru solicitou a invalidação do despacho 4.135, requerendo o reconhecimento da ilegalidade do despacho com a sua consequente anulação para fins do devido do conhecimento do recurso administrativo interposto. E no mérito, o acolhimento das razões apresentadas pela Jauru no recurso administrativo e reiteradas no presente com o reconhecimento excludente da responsabilidade da Jauru pelo atraso no cronograma de implantação do Tramo Norte e a consequente desconstituição do arquivamento alto de infração e ainda anulação da penalidade aplicada. E a diretoria da ANEL, mediante o despacho 4.572, de 25 de novembro de 2014, decidiu anular o despacho 4.135 e, consequentemente, conhecer o recurso administrativo interposto pela Jauru em fácil alto de infração 1.032, que aplicou multa pelo descumprimento ao cronograma de implantação do segundo circuito em 230 KV e da parcial provimento ao recurso administrativo para reduzir a multa imposta pelo alto de infração 1.032 para R$ 41.972,62. A Jauru tamissora, então, por meio da correspondência de 3 de dezembro de 2015, solicitou a adequação da RAP, a que faz jus à concessionária, por meio da realização de cálculo que contemple os reflexos do deslocamento da data de entrada em operação comercial para 1º de agosto de 2012, nos termos apontados no estudo econômico-financeiro, que segue anexado ao presente e, para tanto, justificou que o prazo inicialmente previsto para a entrada em operação comercial das instalações do trecho norte era de 18 meses, contados da assinatura do contrato de concessão. Assim, naquele momento, o início da operação comercial e, logicamente, o início de recebimento da RAP ocorreria a partir de 20 de outubro de 2008, com o termo da concessão previsto para 20 de abril de 2037, dispondo a concessionária de um prazo total de remuneração de RAP de 28,5 anos. E, por motivos extraordinários e imprevisíveis, a Jauru ficou impossibilitada de iniciar as obras de implementação do trecho norte e isso foi reconhecido como causa do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nos termos do despacho de 2.396-2010. O reposicionamento da RAP foi, então, calculado conforme o despacho de 3.862-2010, retificado pelo despacho 185-2011, adotando-se, entre outras premissas, para fins do cálculo do fluxo de caixa, a nova data de operação comercial da instalação, que era maio de 2010. Então, a Jauru continua pontuando que ocorre que, no entanto, que essa anel definiu a data de entrada em operação comercial do trecho norte para 1º de agosto de 2012, conforme o despacho 4.572-2014, fato que necessariamente impacta o retrocitado cálculo do fluxo de caixa do empreendimento. Referido, dado, consiste em uma das premissas mais relevantes para a definição da equação econômica-financeira do contrato de concessão, de tal modo que o reposicionamento antes calculado acabou sendo realizado sobre parâmetros equivocados. Em razão disso, torna-se imprescindível, ao ver da Jauru, considerar os reflexos que a fixação da nova data de entrada em operação comercial ocasionaram para a equação econômica-financeira do contrato de concessão, tendo em conta especialmente o atraso no início do recebimento da RAP e a diminuição do período total da remuneração da concessionária, conforme comprovado no estudo econômico-financeiro. A SCT, pelas notas técnicas 410, de 22 de novembro de 2016 e 42 de 3 de fevereiro de 2017, analisou o pleito à concessionária e recomendou seu indeferimento por tratar-se de pedido baseado em alteração do cronograma para fins de fiscalização, sendo o contrato de concessão 1 de 2017 já reequilibrado anteriormente ao relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bem, a Jauru Transmissora solicitou o novo reposicionamento da receita anual permitida do contrato de concessão nº 1 de 2007 para complementar o determinado no despacho 3.862 de 2010, corrigido pelo despacho 185 de 2011, o qual considera para cálculo do fluxo de caixa, entre outras premissas, a entrada em operação comercial da instalação em maio de 2010, a fim de estabelecer o fluxo de geração de receita. Segundo a concessionária, a ANEL redefiniu a data de entrada em operação comercial do trecho norte, conforme o despacho 4.572 de 2014, fato que necessariamente impacta o retocitado cálculo do fluxo de caixa do empreendimento. O reposicionamento determinado no despacho 3.862, corrigido pelo despacho 185, considerou que o prazo médio de obtenção de licença ambiental, à época, era de 13 meses e que o atraso verificado na instalação objeto-contrato fora de 32 meses, dos quais 19 atribuídos ao poder público. Esses 19 meses, somados aos 18 necessários à construção da instalação, resultaram em 37 meses a partir da assinatura do contrato para a entrada em operação comercial das instalações do trecho norte, em maio de 2010. Transcreve-se a seguir excerto do vosso condutor da decisão. A gente repercute isso e cabe ressaltar que, assim por se tratar de um caso singular, o objetivo da análise era estabelecer o prazo que excedesse o tempo médio observado, atribuindo apenas este período como de responsabilidade do poder público, o que resulta em 19 meses, considerando o atraso total de 32 meses. Então, baseado nessas premissas, a receita anual permitida definida no contrato de concessão número 1-2007, a qual a transmissora tem direito a partir da entrada em operação comercial das instalações, foi aumentada em 3,50%. Ocorre que a Jauru descumpriu o cronograma da entrada em operação comercial das instalações definidas no contrato 1-2007, o que gerou o alto de infração número 1-032. E a SFE constatou que as linhas de transmissão entraram em operação comercial nas seguintes datas. Então, a linha de transmissão Vilhena-Pimenta-Bueno-21 de dezembro de 2012, Pimenta-Bueno-Giparaná-23 de janeiro de 2013, Ariquemes-Samuel-30 de janeiro de 2013 e Giparaná-Ariquemes-14 de fevereiro de 2013. Verifica-se na instrução processual desse alto de infração que tal atraso impactou diretamente a confiabilidade e a continuidade do fornecimento de energia para os estados do Acre e de Rondônia. E na configuração com apenas um circuito, associado ao fato de a região ser importadora de energia, todas as contingências simples a partir de Vilhena implicaram isolamento do sistema Acre-Rondônia, provocando a interrupção das cargas conectadas nesse sistema. E ao deliberar sobre o recurso administrativo interposto pela Jauru contra o alto de infração 1.032, a diretoria da ANEL decidiu dar parcial provimento ao recurso administrativo para reduzir a multa. E segundo o voto condutor dessa decisão, acolhido pela unanimidade no colegiado, somente após a fixação monetária do reequilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão, seria exigível, então, a realização de investimentos e julga-se que a exigibilidade da operação comercial do trecho norte do empreendimento deve ser alterada de 1º de agosto de 2012, ou seja, 18 meses após a publicação do despacho de 185. Foi quando a empresa conheceu o valor da tarifa reequilibrada. Assim, por observar que o termo de liberação que atestou a integração do trecho norte, Ariquemes de Paraná, o Sistema Interligado Nacional, em 14 de fevereiro de 2013, fato não questionado pela recorrente, concluiu-se que o atraso na operação comercial do empreendimento foi de 197 dias e não 499, como considerou a área de fiscalização. E diante da redução do período de atraso de 499 para 197 dias, julga-se que a dosimetria adotada na fixação deva ser proporcional e repercutir isso. Então, se por um lado o voto condutor dessa decisão considerou que somente após a fixação monetária do reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão seria exigível a realização de investimentos, por outro, o voto condutor evidenciou que tal fato não ensejaria qualquer reequilíbrio econômico financeiro adicional ao que fora concedido pelo despacho 185 de 2011, ao confirmar os fundamentos destes, afirmando que, ao ser reestabelecido o equilíbrio no meio do despacho 185, deve-se exigir a conclusão das obras no mesmo prazo de 18 meses, sem qualquer dilatação para obtenção de licenciamento ambiental. E acresce-se que as alegadas dificuldades extraordinárias impostas pelo órgão ambiental estadual se encontravam quando da edição do despacho 185 de 2011 já equacionadas, cabendo a recorrente obtenção do licenciamento, fato que há o risco inerente do contrato. Assim, argumentos relativos à necessidade de obtenção de nova licença de instalação não merecem prosperar. Bom, com efeito, apesar de reconhecer que, para apenar a concessionária por atraso no cronograma, a ANEL deveria considerar que a decisão da Jauru Transmissora sobre investimentos poderia ser realizada somente após a fixação monetária do reequilíbrio econômico financeiro, a diretoria entendeu, e isso fica evidente no voto condutor do despacho 4572-2014, que a discussão sobre o reequilíbrio econômico financeiro do contrato estava esgotada com a emissão do despacho 185 de 2011. A ANEL, ao conceder então o reequilíbrio econômico financeiro do contrato no despacho 185, considerou, para tanto, exclusivamente os fatos que comprovadamente impediam de qualquer ação de responsabilidade da transmissora. Ressalta-se que a decisão de realizar os investimentos somente após a fixação monetária do reequilíbrio econômico financeiro do contrato foi tomada unilateralmente pela Jauru Transmissora por sua conta em risco. Apenas como argumentação, a concessionária poderia concluir pela inviabilidade do empreendimento caso o resultado do reequilíbrio fixado pelo ANEL não atendesse às suas expectativas, arcando com as consequências de tal decisão. A SCT, ao analisar o assunto, manifestou o mesmo entendimento. Transcreva aqui o excesso da nota 42 da SCT, que traz esse fundamento. Encontra-se pacificada nesse colegiado que o fato de a ANEL reconhecer que parte de atraso na entrada na operação comercial do empreendimento não ser atribuível ao respectivo concessionário não implica o rompimento da equação econômica financeira do contrato de concessão, nem exime a transmissora de assumir os riscos decorrentes da situação. Há vários precedentes nesse sentido, como se apresenta a seguir. A diretoria da ANEL, na deliberação do pleito de equilíbrio econômico financeiro interposto pela IEN, acolheu a conclusão do diretor Jurosa, onde coloca que o alcance da avaliação da SFE de que a responsabilidade do atraso é não imputável à transmissora se restringe ao autodifração e à alteração do cronograma, ou seja, não é imputável do ponto de vista no processo punitivo e, por oportuno, reafirma-se o juízo firmado pela Procuradoria de que o reconhecimento de atraso na conclusão de obra não imputável à IEN para afastar ou reduzir a penalidade não se confunde com o reconhecimento administrativo de cliente de responsabilidade e não exige o equilíbrio econômico financeiro. Então, para caracterizar o rompimento da equação econômica financeira, é necessário haver diversos requisitos, entre os quais se destacam a imprevisibilidade do evento e o desequilíbrio contratual. Além de ser extraordinário, frisa-se que tais requisitos foram identificados no processo que culminou com a decisão sobre o reequilíbrio e foi objeto do despacho 185 de 2011. Cita-se ainda a análise do pedido de equilíbrio econômico financeiro das concessionárias Linha do Xingu e Linha de Macapá, indeferidas, respectivamente, por meio do despacho 4829 e 1857. E, nesse caso, a ANEL reconheceu que parte de atraso da entrada em operação comercial dos respectivos empreendimentos não poderia ser considerada para apenar a transmissora responsável pela instalação. E a gente transcreve aqui essas decisões. E observa-se que, no voto condutor da decisão do processo do pedido da LXTE, foi enfatizado que, no caso da Jauru transmissora, reivindicando pela interessada como precedente, o reequilíbrio foi concedido apenas em relação ao período no qual era inquestionável a ausência de responsabilidade da transmissora pelo atraso. Assim, conclui-se, em concordância com o posicionamento da superintendência de concessão de transmissão, nos precedentes citados dessa fundamentação, que não há motivos para acolher um novo pedido de reequilíbrio econômico financeiro, mediante nova revisão do valor da RAP requerida pela concessionária. Então, com apoio nessa fundamentação do que consta no processo 48500-3033-2016-72, voto por negar aprovimento à solicitação de reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 1-2007, celebrado com a Jauru transmissora de energia, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por negar aprovimento à solicitação de reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão de transmissão número 1-2007, anel, celebrado com a Jauru transmissora de energia SA. Bem, esse era o último item da nossa pauta, portanto, declaro encerrada essa oitava. Reunão público-ordinado da diretoria. Uma boa noite a todos.